Bom, a gente está aqui na Nima King, desenvolvendo esse personagem para o filme Minhocas 2. E o mais bacana dele, que está sendo desenvolvido aqui, é o processo de troca de bocas. A gente tem vários fonemas para fazer o lip-sync, o diálogo do filme. Que é um pouquinho, eu acho que essa técnica é uma mistura, por exemplo, dos filmes que eu trabalhei, do Wes Anderson, que os cachorros tinham esse movimento aqui, e o Cubo, da Laika, que era troca de peça, troca de fonema. Então isso aqui é a combinação dos dois, é uma coisa híbrida. A gente vai conseguir chegar no acting que a gente está planejando para os personagens, porque isso aqui dá uma fluidez no movimento, e você tem o personagem na mão, você consegue controlar muito mais do que se fosse apenas troca de peça ou só isso. Então é a combinação perfeita para o animador. Eu acho que a gente vai ganhar muito em interpretação, em velocidade de produção, e a estética vai ficar um pouquinho realista, que é interessante, para contrapor com o estilo cartoon que alguns personagens vão ter. Então vai enriquecer muito a animação e deixar tudo muito dinâmico. Somando essa fluidez que a gente vai ter nos diálogos e no lip-sync do personagem, a gente desenvolveu também uma sobrancelha magnética, que ela permite também bastante nuância na expressão do personagem. E aí a gente vai ter trocas de peças também, da sobrancelha, para ajudar na expressão, e mais essa boca. Então a gente tem um boneco muito fluido na mão, que vai permitir uma animação muito mais fluida, claro, e rápida. E a gente tem um controle total do personagem na mão, a gente não vai estar lutando com o personagem na hora de animar, vai ser uma coisa bem prática para o animador, de tirar a melhor expressão do personagem, o melhor acting. Então estudando, e a gente vai evoluindo, vai evoluindo um a um, e daqui a pouco a gente vai estar surfando as maiores ondas.